Bom, voltamos agora com uma aplicação dessa parte de combinatória que a gente estudou. Vocês vão mais para frente e vê probabilidade em uma disciplina separada, mas agora vai ter o sabor disso um pouquinho, como é que funciona, ok? E vai ter muito, vocês vão ver que a maior parte dos exercícios que a gente vai fazer, no fundo vai ser um exercício de combinatória de novo, de raciocínio combinatório. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta que pode ser bastante motivadora. O que a matemática pode fazer para te ajudar a ganhar na Mega Sena? Então, a pergunta parece legal, mas a resposta é nem tanto. É pouco, praticamente nada. O que a matemática faz quando ela analisa jogos? Ela estuda a probabilidade, qual é a chance que você tem de ganhar, se o jogo for honesto, se o jogo for tudo certinho com ele. Então, é isso. A matemática consegue dizer qual é a sua chance de ganhar e para isso usa probabilidade. Vamos começar com um exemplo. A gente está fazendo quase sempre isso, né? Vamos ver. A Mega Sena sorteia seis números de 1 a 60, ok? Seis números de 1 a 60 no sorteio. E qual é a aposta que você faz? Você escolhe seis números. Essa é a aposta mais simples. Tem apostas com mais números. Então, quando você aposta em seis números, você está apostando que são aqueles seis que vão ser sorteados. Pronto, é essa a sua aposta. Quantos sorteios possíveis tem? Bom, você tem 60 números, né? De 1 até 60 e vai escolher seis lá dentro. Como que a gente pode escolher seis números de 60? É combinação de 60, 6 a 6. Sempre é assim. Combinação sempre é interpretada assim, tá? Combinação de 60, 6 a 6, são as maneiras que você tem de escolher seis números num conjunto de 60 números. Ou, se quiser pensar assim, se você tem um conjunto com 60 elementos, quais são todos, quantos subconjuntos com seis elementos esse conjunto tem? Tá? Combinação de 60, 6 a 6. Só que quando você for calcular esse número, usando a fórmula que a gente provou que vale, dá essa coisa grande aqui, 50 milhões e algo. Tá? Então, esses são os possíveis sorteios da Mega Sena. Tem 50 milhões, um pouco mais do que 50 milhões de sorteios possíveis de acontecerem. Então, se você fez uma aposta com seis números, qual é a sua chance de ganhar? Qual é a probabilidade que você tem? É 1 sobre 50 milhões e alguma coisa. É pequeno, é um número bem pequenininho. Bom, e se eu melhorar um pouco minha aposta? Fizer uma aposta em sete números. Se eu fizer uma aposta em sete números, vai multiplicar por sete a minha probabilidade de ganhar. Por que que vai multiplicar por sete? Porque a hora que você escolhe sete números, na verdade, é como se você estivesse apostando em sete sorteios. Por que isso? Por que combinação de sete, um a um, combinação de sete, seis a seis, aqui a letra sai feia, é a mesma coisa que sete, né? Por que que eu estou fazendo combinação de sete, seis a seis? Eu tenho sete números, eu quero saber em quantos, de quantos jeitos eu posso escolher seis ali desse sete. Isso é a mesma coisa que dizer em quantos, em quantas, de quantos sorteios, de quantos jeitos eu posso ganhar na Mega Sena, né? Tem seis sorteios, seis números entre sete, eu posso escolher de sete maneiras diferentes. Então, eu estou participando como se fosse de sete sorteios, multiplica por sete. Bom, e se eu escolher oito números? Aí, olha, a combinação de oito, seis a seis é vinte e oito. Vocês veem que daí aumenta bastante a coisa. Então, aí eu vou ter vinte e oito sobre aquele numerão grande que continua lá embaixo, cinquenta milhões e tanto. A aposta máxima é em quinze números e a combinação de quinze, seis a seis é cinco mil e cinco. Então, quando você estiver apostando em quinze números, é como se você estivesse apostando e em cinco mil e cinco possíveis sorteios, que são todos os subconjuntos de seis números que se pode formar com aqueles quinze que você apostou. Ok? E aí a probabilidade é esse número aqui, cinco mil e cinco sobre cinquenta milhões. Continua ruim a coisa. Bom, é isso que é probabilidade. Vamos ver agora os nomes que se dá para as coisas e como que vamos progredir no estudo disso. O que a gente fez foi estudar um experimento, que é sorteio da Megacena. A gente chama de espaço amostral do experimento o conjunto dos possíveis resultados desse experimento. No nosso caso, eram todos os sorteios possíveis da Megacena. E um evento, na verdade, é simplesmente um evento do espaço amostral, é um subconjunto desse espaço amostral. Por exemplo, um evento podia ser a minha aposta. A minha aposta é um evento. Ou a minha aposta e mais de, sei lá, dez amigos. As apostas que todos nós fizemos. Então, são resultados possíveis da Megacena que interessariam. Então, o espaço amostral é todo, tudo que é possível como resultado. E evento é qualquer subconjunto desse espaço amostral. Ok? Então, no exemplo anterior, o espaço amostral eram todos os possíveis resultados do sorteio da Megacena. Todos os possíveis resultados. Então, por exemplo, um, quatro, nove, dez, trinta e quatro, cinquenta e seis é um possível resultado. São seis números entre um e sessenta. E se eu colocar aqui um, um, nove, dez, onze, quarenta e cinco, não é um possível resultado. Porque o um está repetido. Um resultado da Megacena tem seis números distintos. Ok? Então, todos os possíveis resultados da Megacena são conjuntinhos de seis números que você junta e vê. Ok. E a gente analisou vários eventos. O que é evento? É subconjunto desse espaço amostral. Um evento que a gente analisou é uma aposta em seis números. A gente começou assim. Você fizer uma aposta em seis números. Outro evento que a gente analisou é quando você faz uma aposta escolhendo sete números. Que aí, na verdade, é como se você tivesse feito sete apostas. A gente viu isso lá. Porque combinação de sete, seis a seis é sete. Então, esse aqui, quando você faz a aposta em sete números, você tem um evento, um conjunto com sete elementos. Isso é um evento. Então, subconjunto lá do espaço amostral. E outro que a gente viu foi com vinte e oito elementos, né? Um subconjunto do espaço amostral com vinte e oito elementos. O que é vinte e oito elementos? Vinte e oito possíveis resultados da Loto. Que vieram da onde? Da aposta, quando você fez em oito números. Por quê? Porque aposta em oito números, quando você fizer oito seis a seis, né? A combinação de oito seis a seis dá vinte e oito. Isso significa que quando você aposta em oito números, na verdade, o jeito de combinar seis a seis, esse oito número é vinte e oito. É como se estivesse fazendo vinte e oito apostas de seis números, tá? Ok? Bom, sempre que a gente falar em espaço amostral só para esclarecer, vai ser finito. Nós não vamos tratar de espaço amostral infinito. Tudo isso existe e é feito, mas nós não vamos tratar. E não é vazio, né? Porque senão não tem interesse nenhum. Ok? Então, vamos definir a probabilidade. Na verdade, a gente já fez isso lá, né? Já até escreveu o quanto que dava. Mas você tem esse espaço amostral finito, tá? De resultados equiprováveis. O que é esse equiprovável? Você não tem moeda viciada, o sorteio tem probabilidade igual para qualquer sorteio. É isso que a gente está supondo sempre. E vamos pegar um evento A nesse espaço amostral S. Então, vamos lá. Espaço amostral, são todos os resultados possíveis. Então, a gente pega alguns que nos interessam, que é esse A. É o conjunto dos resultados que nos interessam. Qual é a probabilidade de A? A gente define assim, é Pzinho de A, que é o tamanho de A, né? Ou a cardinalidade de A dividido pela cardinalidade de S. E é simplesmente isso. A probabilidade de A é a cardinalidade de A dividida pela cardinalidade de S. Vamos fazer um exemplo? Exemplo sempre ajuda. Então, eu tenho uma urna. Cinco bolas azuis, quatro bolas vermelhas e três bolas brancas. Uma bola é retirada da urna. Eu quero saber a probabilidade de que seja azul e de que não seja branca. São dois casos diferentes. Ok? Então, vamos ver. A probabilidade de que seja azul... Bom, peraí. Antes, vamos organizar aqui. S é o conjunto de todas as bolas, junto ao meu espaço amostral. A eu vou chamar do conjunto das bolas azuis. É um subconjunto do S. B vai ser o conjunto das bolas brancas e V o conjunto das bolas vermelhas. Eu estou fazendo todas essas denominações para a gente se acostumar com essa linguagem de espaço amostral, etc. Se você consegue resolver o problema sem fazer isso, também pode. Mas precisa ter um pouco de familiaridade com essa linguagem. Então, o tamanho de S... S não é o conjunto de todas as bolas? Então, o tamanho de S é 5 mais 4 mais 3, que dá 12. O tamanho de A é quantas bolas azuis têm. Cardinalidade de A, 5. Quantas bolas vermelhas ou verdes, não lembro se é vermelhas, tem 4, que é a cardinalidade de V. E quantas bolas brancas tem? 3, que é a cardinalidade de B. Então, qual é a probabilidade de que seja azul? É a cardinalidade de A dividido pela cardinalidade de S. Cardinalidade de A é 5, cardinalidade de S é 12. Então, dá 5 sobre 12. Acabou o problema. Agora, qual é a probabilidade de que não seja branca? Não ser branca é estar no complementar da branca. Agora, elas são ou brancas, ou azuis, ou vermelhas. E esses conjuntos são disjuntos. Então, não ser branca, que é o B barra, o complementar do B, é A união com V, porque ou é azul ou é vermelha. Então, a probabilidade de não ser branca é P de B barra. Lembra que essa barra é o complementar. E é a mesma coisa da probabilidade de A união com V, que é o tamanho de A união com V dividido pelo tamanho de S. Ou cardinalidade de A união com V dividido pela cardinalidade de S. Isso dá 3 quartos. Ok? Acho que sem problema, né? Isso daí está... Agora, eu vou falar dessas propriedades, a gente vai voltar para elas, né? Mas, vou falar rapidamente aqui. A probabilidade sempre de um evento A está sempre entre 0 e 1. Por quê? Como é que... Lembra aqui como é que era a probabilidade de A? A probabilidade de A é a cardinalidade de A dividido pela cardinalidade de S. S é o conjunto de todo... É o espaço amostral, né? São todos os eventos possíveis. Bom, mas lembra que o A está dentro de S. Então, a cardinalidade de A é menor do que a de S. Então, é claro que isso aí vai dar sempre menor ou igual que 1. E todo mundo é positivo. Então, sempre vai dar maior ou igual que 0. Ok? Quando é que dá 0? Quando é que a probabilidade é 0? Quando a cardinalidade de A for 0. Isso só vai acontecer quando o A for o vazio. Quando não tiver evento nenhum. Ok? E qual que é a probabilidade... Quando é que a probabilidade dá 1? Quando a cardinalidade de A for igual a de S. Mas A está dentro de S. Então, qual que é o jeito da cardinalidade ser igual? É quando A for igual a S. Ok? Essa terceira propriedade aqui, a gente vai mostrar rapidinho ali na próxima slide. Vendo que a gente já sabe de conjuntos, né? Como é que conta a cardinalidade do conjunto união. E essas duas últimas também. Vendo que a gente já trabalhou com conjuntos. Vamos fazer separadinho uma delas e as outras vocês vão tentando ver como é que faz. Ó, vamos tentar provar essa. Que a probabilidade de A união B é P de A mais P de B menos P de A inter B. Tá? Bom, isso vem do que? A cardinalidade do conjunto A união B é cardinalidade de A mais cardinalidade de B menos a cardinalidade de A inter B. Isso a gente já comentou antes, já fez lá quando falou de conjuntos. Então, basta usar essa igualdade que sai tudo. Então, aqui a gente tem a demonstração imediata, assim, direta, usando o que a gente já sabe de conjuntos. Ok? E a do complementar, tá? Essa até, vamos parar um pouquinho nela só para ver. O que é a barra? A barra é o complementar de A. Probabilidade de A barra é 1 menos P de A. Tá? Porque você usa o seguinte, que quando você faz A união com a barra, dá todo mundo. Porque um elemento ou está em A ou não está, ou está no complementar de A. Tá? O complementar de A é tudo de S que não está em A. Então, S é o A união com a barra. Ok? Então, o que eu estou usando é isso, né? Que S é A união com a barra. Então, a probabilidade de S, que eu sei que é 1, né? Porque S é o tudo, eu posso mostrar, é a probabilidade de A união com a barra. Agora, usa o que a gente já fez antes, isso é P de A mais P de A barra menos P de A intera barra. A intersecção de A e A barra é vazia. Não tem nada. Tá? Então, acaba valendo isso, que a probabilidade de A mais a probabilidade do complementar de A, que é o A barra, vale 1. Ok? A gente vai voltar para essas propriedades. Vamos fazer mais exemplos. Sorteia-se um número natural de 1 até 100. Qual a probabilidade de ser par ou múltiplo de 5? Cuidado com esse ou, hein? É o ou matemático aqui. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ser par e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Então, o espaço amostral são os números de 1 até 100. Porque sorteia-se um número natural de 1 até 100. Começa assim. Então, o espaço amostral são os números de 1 até 100. Quantos desses números são múltiplos de 2 ou múltiplos de 5? Lembra do ou aí. Cuidado. Vamos escrever o que nos interessa. O 2, ok, porque é múltiplo de 2. Aí, depois eu vou fazendo os múltiplos 2, 4. Aí, o 5 nos interessa, porque é múltiplo de 5. Aí, 6, 8, aí o 10. O 10 é vale as duas coisas ao mesmo tempo para ele. É par e múltiplo de 5. 12, 14, 15. Bom, e assim vai. Como é que eu conto agora? Eu preciso saber quantos elementos tem meu, esse subconjunto do espaço amostral, porque esse é o que me interessa. Os números pares são 50. Eu estou indo de 1 até 100. Então, os números pares, eu tenho 50 deles. Os números de S que terminam em 5 são 10. Ok? Que são quais? 5, 15, 25. Eu vou até 95. Então, são 10 desses. Então, 10 números de S terminam em 5. Números que são pares ou divisores de 5, eles estão nesses 50 aqui ou nesses 10 aqui. E a união é disjunta, né? Então, ou é par ou termina em 5, porque os que são pares e múltiplos de 5 são os que terminam em 0. e esses eu não quero contar duas vezes. Então, eu conto. Os pares estão aqui. Então, aqui já estão os que terminam em 0, nos 50 que são pares. E depois, os que terminam em 5 são 10. Pronto, são esses os números que eu quero. Eu quero esses 60 números. Então, a probabilidade vai ser 60 sobre 100, ou seja, 3 quintos. Sortear um número entre 1 e 100, que seja par ou múltiplo de 5. Ok? Bom, mais um exemplo para terminar. Num jogo de pôquer, você usa o baralho do 7 até o as. Qual é a probabilidade de receber uma mão com uma quadra? Uma mão tem 5 cartas. Eu quero saber a probabilidade de uma quadra. O que é quadra? Para você... Quadra é quando você tem 4 cartas iguais. Então, pode ser 4 setes, 4 valetes, 4 reis. Nada sobre a quinta carta. A quinta carta não... Então, vamos ver qual é a probabilidade de fazer uma quadra. Na verdade, eu tenho que contar de quantas maneiras eu posso fazer a quadra. Daí vai ficar... Aí eu resolvo o problema. O baralho de 7 até as, com 4 naipes, tem 32 cartas. O número de possíveis mãos com 5 cartas é o meu espaço amostral. O espaço amostral são todas as mãos que são possíveis de serem distribuídas com 5 cartas. Isso é combinação de 32, 5 a 5. É aquilo de sempre que a combinação representa. Ok? Combinação de 32, 5 a 5 são todas as possíveis mãos de 5 cartas. Esse é o meu espaço amostral. E dá esse número grande, 201.376. Quantas mãos com uma quadra existem? Bom, agora vamos tentar raciocinar como a gente fazia para resolver os problemas de combinatória. O princípio da multiplicação. Como que é? Eu tenho que fazer uma quadra. Então, primeiro eu vou escolher o tipo de carta da quadra. Quer dizer, é uma quadra de 7, é uma quadra de valete, é uma quadra de as. São oito maneiras de fazer essa escolha. Eu tenho várias escolhas sucessivas, né? Então, eu vou ter que fazer um produto. Oito maneiras de escolher qual é o tipo de carta da quadra. porque de 7 até as, eu tenho oito tipos de carta. Ok? Bom, quando você fixou o tipo de carta, tinham 32 cartas. Você já disse que você quer uma quadra de as, vamos supor. Então, você tirou os quatro ases do baralho. A tua quadra de as já está escolhida. Então, precisa uma quinta carta para a sua mão. Mas quantas cartas? Sobraram vinte e oito. Então, tem vinte e oito maneiras de pegar a quinta carta. Então, a quadra já estava escolhida, vai ter que multiplicar por vinte e oito agora. Então, o resultado final são oito vezes vinte e oito, que é 222 mãos que tem quadra, que tem uma quadra. Então, o resultado final é esse. Você tinha um espaço amostral de 201.376, que são todas as mãos possíveis. As mãos com uma quadra são 224. Então, a probabilidade é essa aqui. 224 sobre 201.376. Que dá 0,001. Ok? Bom, a gente vai ver um pouco mais de probabilidade a próxima. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto